Salve, Academia Raw Robots Brasil, de serando do básico avançado sem gastar nenhum centavo. Burilo La Voz e no vídeo de hoje, evento novo galera, ano novo lunar, isso aí mesmo. Finalmente abandonamos o evento de Natal, aquela musiquinha de Natal até era legal, mas depois que passa o ano novo, perde um pouco da magia ali, né, do Natal, da musiquinha. E pelo menos agora, trocaram a música, já tá tudo legal, tudo diferente aqui, bem bacana. Tô muito bonito essas caixas, esse evento em si, ele costuma ser bem bonito. Vocês podem ver também que a fichinha, as fichinhas mudaram, antes tinha bronze, prata, ouro, agora tem prata, ouro e a ficha de dragão. Dragão não, de tigre, porque este ano é o ano do tigre, lá na cultura chinesa. E aproveitar e mostrar pra vocês aqui, eu tô na conta do Otávio, porque ele que tá recebendo agora os prêmios da Pixonic, de criador de conteúdo, só que o celular dele tá na manutenção, então eu tô aqui gravando na conta dele pra trazer conteúdo pra vocês, beleza? Então por isso, cara, já se inscreve no canal, enche o nosso rabo de like pro vídeo alcançar mais pessoas, e você também pode ajudar o vídeo alcançar mais pessoas enviando para os seus amigos, pra eles saberem tudo que chegou com essa atualização, que já tá aí semana passada, mas prefiro trazer aqui quando o evento chega, que aí fica bem legal, a gente já pode mostrar tudo de novo. E, falando em coisas novas, dá uma olhada, cara. Tem essa nova edição aqui, ó, do Luteador, ó, tá vendo que ele tem uma cara de tigre aqui e umas patinhas de tigre. Mano, isso aqui tá muito bonito, douradão, assim, branco, de costas também, sensacional isso daqui, cara. Esse aqui é muito bonito, muito bonito. E tem gameplay com ele hoje aqui, hein, então fica até o final do vídeo. Beleza? O que mais que chegou, Murilo? Novo robô Kepri, ele é um robô, digamos assim, de suporte. Ele é de suporte, né? Não sei nem porque eu disse, digamos assim, de suporte. Mas, ele se conecta ao seu aliado tipo o Nodens, e aí ele dá boost de dano, boost de cura e boost de velocidade. Bem show. Já tem vídeo aqui no canal mostrando ele no test server, que tá bem parecido com esse daqui. E essa semana também tem um vídeo dele aqui, tranquilo. Pra quem é membro, já recebeu o gameplay dele com essas armas cramolas aqui, em primeira mão, poucas horas depois de receber o robô da Pixonic, a gente já soltou lá pros membros. Então, se você quiser receber essas coisas em primeira mão, os membros tem esse privilégio, cara. Além de vários outros privilégios, bem, só você clicar no link que fica na descrição pra se tornar membro. E também pode clicar no botãozinho aqui de tornar membro. Aí você pode aproveitar aí, todo mês você concorre a um gift card, tem área de membros, a gente manda sempre as melhores ofertas. Analisa o hangar, dá uma mexida lá no seu hangar lá, coloca o que é melhor, o que é pior, tá sempre dando um toque pra galera. Você gosta de gastar dinheiro no jogo, mas não sabe qual que é a melhor coisa pra comprar, a gente sempre tá mandando as melhores promoções. Mas você manda pra gente, a gente analisa a promoção se é boa também ou não, analisa, fica boa no seu hangar. Então assim, cara, muita novidade, muita coisa boa para os membros. Beleza? O que mais, Murilo? O que chegou aqui, ó? Armas novas, mas eu vou deixar pra mostrar lá nos baús, tá? E já vamos passar para os baús, que aí vocês vão ver o que dá pra ganhar no que aqui, gente, o que dá pra ganhar. Vamos começar com esse aqui, que é o baú de prata, né, atualmente. Dá pra você ganhar a arma cramola, que é essa arma aqui, parece granola, o pessoal zoa bastante. Ela é arma que faz curva, vocês vão ver na gameplay aí, que você consegue pegar alguém que tá atrás de alguma coisa, atrás de uma cobertura. Isso é muito bom que você pegou aqueles Erebus, que fica campeando a partida toda atrás dos negócios. Typhoon também, que enche muito o saco na partida. Cara, isso aqui é sensacional, viu? E nesse baúzinho aqui dá pra você ganhar essa arma leve só, tá? Essa arma leve. Bem disso, você ganha o módulo Repair Amplifier. O que que ele faz? Sabe o Nuclear Amplifier? Então, ele é parecido à mecânica dele, só que assim, em vez de dano que você aplica, é o dano que você toma. Quanto mais durabilidade você perde, mais você vai ganhar um boost de cura. Então presta atenção aqui, ó. A cada 1% de durabilidade que você perde, você vai ganhar aqui no primeiro nível aqui, ó, 0,03. Com stack de 60. Quando bater 60, você vai recuperar a sua vida cinza, que é aquela vida incurável. E você também vai ganhar pontos de defesa, tá? Provavelmente conforme você vai ao pano, talvez você ganhe mais pontos de defesa, talvez você cure mais. Show? E é isso aqui que ele faz. Dá pra você ganhar isso aqui também, além desses outros premios. Pilotinho aqui, ó. Várias peças. Pra quem tá procurando Fafnir, pra quem tá querendo Orochi, Harp. Mano, muita coisa aqui dá pra ganhar. Já na caixa de ouro, que é a caixa de 150, é aqui que você pode ganhar o Capri, tá vendo? Ele tá aqui na caixa de 150 e só nessa. Harp City, ó, dá pra ganhar aqui também. E as versões aqui, ó, pesada, que é a Smuta. E a versão média, que é a Resdor. Então você consegue ganhar só na caixinha de ouro, ó, a caixinha de 150, tá? Pode ganhar pilota também, peça das outras coisas. Aqui já não tem peça dos outros robôs, Orochi e Fafnir. Tem só dos robôs novos aqui, ó. A trinca dos robôs novos. Que é o Capri, o Harp e o Cine. Na última caixa, a caixa mais valiosa, tem o Titã Luteadora. O Bairro Luteador, que é esse de edição aí, é... Limitada, sensacional. Ah, moleque, qual a diferença? Ele tem 10% a mais de durabilidade. Isso aqui no Luteador Full faz muita diferença, viu? Vai pra mais de 100k de vida de diferença, porque o Luteador bate um milhão de vida fácil. Além disso, temos uma nova nave, galera. Isso mesmo. Uma nave que foi desenvolvida pra combater os Titãs, tá vendo? Aqui, ó. É uma tecnologia única capaz de criar esferas de energia no campo, de batalha, exatamente de órbita. Nem os Titãs podem se esconder desta nave. Está vendo que ela dá aqui, ó, dano adicional aos Titãs, 70% de dano adicional. Bastante coisa, né, gente? Bastante coisa. Sempre que você quiser se livrar de um Titã, pega essa nave aqui, estrala o globo no Titã, e aí você vai levar alguma vantagem contra eles. Também temos Bairro Basilisk, uma edição limitada aí, show. Essa O-Long Cinder, mano, eu achei muito legal, cara. Muito bonito, tem tipo uma esfera aqui. Mano, isso aqui é muito bonito, muito bonito. Achei bem legal. Achei ruim que eles botaram as versões normais aqui. Sacanagem, né? Podia botar só as versões de edição limitada. Mas tá bom, né? Dois novos pilotos chegaram. A pilota, né, do Capri. O que ela faz? Ela te dá um boost de 5% de ataque e 5% de velocidade. Se você não estiver linkado a um aliado, se você estiver linkado, isso aí muda para 10%. E, mano, isso aqui faz diferença, viu? Porque você vai combando várias coisas de velocidade e aí fica muito rápido, muito rápido isso daqui, cara. É loucura, viu? É loucura. Se você ver o negócio se movendo muito rápido em campo, pode ter certeza que é o Capri, tá? Chegou também novo piloto para o Harp e para o Siren. É esse Yang Li aqui, 2.0. O que ele faz? Ele é igualzinho o piloto do Fafnir, o Belov lá, Bolov. Nunca lembro o nome desses caras todo doido russo aí. Do antologia nórdica. É uma loucura esses nomes. Yang Li é tão simplesinho. Mas o que ele faz? Quando você está com a habilidade ativa do Siren e do Harp, que está voando lá em cima, você ganha quebra-escudo gratuito. Bem da hora, cara. Bem da hora. Eu preferiria que ele seguisse a habilidade original do Yang Li para poder dar uma counterada nesse monte de orocha que está tendo nas partidas. Mas prefeririam colocar aqui mais coisa de quebra-escudo. Acho que para pegar a mesma vibe lá do Fafnir. E também ser um counter contra o Fafnir também. Achei interessante. Bem, além disso a gente tem pecinha das coisas aqui, como sempre. Tem também um luteador normal, que eu acho normalmente sacanagem colocar aqui. Podia ser só de edição limitada. Mas tá bom, né? Tá bom. Pelo menos você consegue abrindo 40 dessas daqui e ganhar garantido. Difícil é você abrir 40 dessas daqui gratuitamente, que é impossível, vai. Falando em abrir, vamos abrir um baúzinho aqui só para dar a conta do Otávio. Aí a gente vai ver se o negócio é a conta do Otávio que é sortuda ou se sou eu mesmo que sou azarado. Aí a gente vai descobrir aqui. Eu abri na minha conta e eu tive sorte, viu? Vamos ver se eu trago sorte aqui para o Otávio também. Vai que ele ganha um Serial Harp que ele não tem. Pensou que surpresa é legal? Ele ia gostar, viu? Porque eu não falei para ele que eu ia abrir. Estou abrindo aqui assim, ó. No ao vivo, assim. Então vamos lá, gente. Vamos sem enrolação. É, não trouxe sorte para o Otávio, viu? Não trouxe sorte para o Otávio. Peguei peça de Erebus aqui. Não foi muito bom, vai. Vamos ver se a gente tem sorte aqui nessa caixa, gente. Vamos. Manda energia positiva aí, viu? Manda aquele tomei banho aí, porque está complicado. Vamos lá, hein? Olha, veio peça das coisas aqui. Viu, veio peça das coisas. Está mais ou menos, está mais ou menos. Acho que eu gastei toda a sorte na minha conta e na do Otávio. O negócio ficou meio debilitado. Mas ganhando pecinha aqui, não sendo de Capri, já está ótimo. Vamos lá, gente. E três, e dois, e um. Opa, bacana, cara. Peça de Siren, viu? Sensacional. Nem sei quantas peças que ele tem. Depois eu vou deixar ele ver na conta dele aí. Se ele está com as pecinhas suficientes, se não está. Mas, é isso aí, gente. Passando aqui para o hangar, galera. O que é a gameplay hoje? Como eu sei que o Otávio não gosta de jogar de B-remote, eu já estou curtindo muito. Vou trazer para vocês o gameplay do B-remote de Esmuta. Mano, isso daqui é muito top, cara. Sensacional. Vocês vão ver. Beleza, vocês vão ver, cara. Não vou nem dar spoiler, porque, mano, está sensacional essa gameplay com o B-remote de Esmuta. E também vai ter gameplay com o Bairro Luteador. Muito show, viu? E relaxa que essa semana vai ter vídeo aqui do Capri com algumas outras armas, algumas outras builds. E já uma visão dele dentro do jogo aqui para ver como é que o negócio vai performar. Tranquilidade, galera? Bem, já falei demais. Então, simbora de gameplay. Iniciando no mapa da Springfield com o nosso B-remote boladíssimo. Estou utilizando o Drone Beak para poder ficar invisível depois que me acertarem. Aí eu ganhei um pouquinho de sobrevivência. Estou colocando aqui um Quantum Raider para pegar aqueles Orochi que enche o saco na partida. E estou com uma Esmuta aqui sensacional. Eu achei que esse maluco já é vir aqui e encher meu saco, mano. Mas acho que o pessoal levou ele para a vala antes aqui, por sorte, viu? Ainda bem, eu pude pegar uma gameplayzinha bem show. Já foi Double Kill já. Você ficou olhando muito para o Revenant, peguei Double Kill lá em cima. Cara, fica vendo, dá uma olhada. Porque de vez em quando aqui eu vou dar uma testada na curva que ela faz. Presta atenção nessas armas, principalmente quando eu estiver tirando no pessoal aqui, ó. Fica vendo, tá vendo? Eu estou atirando ali em ninguém. Só que a arma, o arma não, né? Os tiros da arma fazem curva, né? E aí ele começa a entrar atrás das coberturas, cara. Presta atenção durante toda a gameplay, que isso vai acontecer muitas vezes, tá? Não vou ficar chamando a atenção toda hora para a curva que ela faz. Porque às vezes faz muita curva, às vezes faz pouca curva. Agora vocês conseguiram ver um pouquinho. E aí vocês vão acompanhando aí como que... Ó, eu já estou com 80 stacks aqui. Não é do Repair Amplifier, é do Nuclear Amplifier. Eu botei dois para o negócio ir rapidão. E assim a gente poder dar muito dano, muito rápido na galera. E, mano, como eu estou com duas... Ó, Rampage. Rampage, viu? Como eu estou com duas... É... Dois Nuclear Amplifier. E estou com essas arminhas aqui que a gente recebeu da Epixone MK2. Então isso aqui vai dar muito dano. Muito, muito, muito dano. Muito rápido. Vocês vão ver como que desce rápido a vida da galera. Ó, se liga aqui, ó. Na curvinha marota aqui que a gente está fazendo. E olha como desce rápido a vida desse Havana. God like, galera. Peraí, ó. Muito show esse bem remote, cara. Muito show. Até mesmo se revendo aqui, ó. Deu nem pro cheiro. Beyond God like com esse bem remote aqui, mano. Estou louco para ganhar essas armas na minha conta para ficar jogando. E o Otá ficar eliminando, cara. Porque caso você não saiba, a gente tem a quinta que elimina agora. Toda quinta-feira a gente faz uma live onde a gente simula, né? O pessoal com quatro robôs no hangar. Então o pessoal da live escolhe um dos robôs para ser eliminado na partida e não entrar para o jogo. O Otávio, sempre que eu boto o bem remote, ele fica enchendo meu saco falando para o pessoal votar e eliminar da partida. Ela é bem legal, cara. Encosta lá que vocês vão gostar. Vocês podem ver que nem sempre eu consigo acertar o pessoal atrás das coisas, né? Depende o quanto atrás a pessoa está ou o ângulo que tem ali o negócio, né? Esse Scorpion aqui já era, tio. Ele não sabe o perigo que ele está correndo aqui. Vindo para perto da gente, tá? Vacilando demais. Mas de vez em quando eu consigo acertar uma galerinha atrás desse negócio aqui. Eu dei uma pequena vacilada aqui, eu devia ter me escondido um pouquinho mais. Mas é porque eu estava querendo eliminar bem aquele Erebus lá. Queria eliminar de vez. Aí tem esse Siren aí também que estava me caçando na partida. Ele viu que eu estava bem forte, que eu estava, mano, levando vários robôs adversários para a vala. E aí ele decidiu botar um fim, né? Já que ele consegue pegar um bom ângulo aí de ataque. Consegue acertar a gente bastante. Mas a gente também, né? A gente acerta bem a galera aqui. O problema é que uma hora você fica muito visado, muito visado. Mas tá bom, né, gente? Estou cinco minutos já com o robô aí. Já peguei Beyond Godlike. Faltou só aquele Living Legend marotíssimo. Mas já estou com o Titã. Estou com o Bravo aqui, cara. Olha como é bonito aqui de costas aqui. Fica uma coloração muito legal, mano. Muito boa essa coloração de branco com dourado. Achei muito bonito. Os adversários vendo de frente devem achar bonito também, né? Só não devem gostar porque é um luteador vindo pra cima de você. Então não deve ser muito confortável. Estou utilizando essa build híbrida porque exatamente tem muito Fafinir nas partidas. Então é uma forma de eu dar uma counterada aí na galera. Como o Otávio não tem uma Cataclisma, eu botei uma Grom. Pra caso alguém avance desesperadamente que nem esse Minus aqui, ó. Ele vacilou demais. Vou só esperar ele chegar. Ele ativou o escudo dele antes de chegar. Quando o escudo dele acaba, eu ativo o meu. E aí, mano, é só encher o rabo desse cara de tiro aqui, ó. E levar o brother aqui pra vala, galera. Não tem como. Não peguei o kill, mas pelo menos resolvi a parada. Fafinirzão aqui também. Esquece. Outro Minus, gente. Outro Minus vendo. O problema é aqui, ó. Vou ficar de boa por enquanto. Vou ver como é que o negócio se desenvolve. Se eu ganho algum apoio. Tô vendo que tem uns Erebus adversários. Erebus costuma encher bastante o saco. Travando a gente, né. O Otávio tem Titan, 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 Control aqui. Vai salvar a gente uma vez. Mas se mais Erebus começar a acertar a gente, vai complicar. Então vou jogar com um pouquinho de cautela aqui, ó. Vou esperar a galera se afobar. Até porque a gente tá ganhando a partida, né. A gente tá na vantagem. Tô vendo que tem um Nouldens aqui comigo. Isso é excelente. E aí eu já vou começar a preparar aqui pra avançar. Tô vendo que também tem ali alguém com escudo. É um Hades. E agora, cara. Agora já era. Já vi que o cara utilizou o escudo dele. Vai tá sem defesa. O problema é que demorei tanto que ele até recarregou o escudo dele. Mas vou ganhar aqui um tempinho. Eu tenho o meu escudo. Ele já utilizou o dele. Veio pra perto, cara. Deu uma vacilada gigantesca. Eu atraí o cara pra cá pra poder ganhar bastante vantagem. Só que chegou um Demeter salvador. Se liga. Olha o quanto de vida que esse Demeter curou, mano. Cê é louco. Aqui eu tentei dar um zigue-zague pra lá e pra cá. Não deu muito certo. Porque acho que eu fiquei travado. Ou decidi direcionar as pernas. Mas, no final deu tudo certo. Levei pra vala aqui o titãzão dos caras. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.